Ah, eu te confesso Que quando brigo com você Eu fico perdido no tempo Sem saber o que fazer Ah, eu te confesso Que sem seus beijos, meu amor Sem o calor do seu corpo Sem tocar no seu rosto Já não posso viver Eu te amo, meu bem Mais que tudo na vida Se eu ficar sem você Sofrer e morrer É uma vida perdida Eu te amo, meu bem Mais que tudo na vida Já não posso ficar Mãe do seu olhar Te confesso, querida Ah, eu te confesso Que sem seus beijos, meu amor Sem o calor do seu corpo Te confesso, querida Eu te amo, meu bem Mais que tudo na vida Se eu ficar sem você Sofrer e morrer É uma vida perdida Eu te amo, meu bem Mais que tudo na vida Já não posso ficar Já não posso ficar Mãe do seu olhar Te confesso, querida Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem